Olá amigos e amigas de perto ou de longe, sejam bem-vindos. Nesse vídeo aqui vamos fazer essa touquinha modelinho aviador rápida, fácil, econômica e muito bonitinho no inverno das nossas crianças. Para esse modelo vou usar o fio Molê da Círculo, essa cor é o vermelho-pimenta 0142 com uma agulha para crochê 4,5 milímetros, uma agulha de tapeceiro para o arremate dos fios, uma tesourinha e um pinguinho de cola para tecido para um arremate perfeito. Durante o vídeo vou ensinar a você como fazer vários tamanhos da touquinha aviador sem mexer na receita, sem sofrimento, apenas trocando a sua agulha. Eu não posso deixar de convidar a amiga que está passando por aqui para ver na descrição do vídeo o link do meu curso iniciante ao avançado 100% online. E se você não é inscrita, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo da semana. Se você gostar do passo a passo, deixe o like e compartilhe. Obrigada! Vamos fazer o anel mágico, o círculo mágico se você preferir. Vamos introduzir dentro do círculo, fazer um ponto baixo e duas correntes. Laçamos o fio, introduzimos dentro do círculo, introduzimos dentro do círculo, um ponto alto. Vamos fazer dentro desse círculo, 12 pontos altos. 12 pontos altos contando com o ponto baixo e duas correntes que fizemos no início. Vamos puxar aqui o início do novelo e fechar o nosso círculo. Sem laçar o fio, na segunda correntinha, que está depois do ponto baixo, vamos introduzir dentro dela e vamos fechar com um ponto baixo. Veja, não estou fazendo ponto baixíssimo, vou fechar com um ponto baixo. Sobre o ponto baixo, duas correntes. Introduzimos no mesmo lugar e fazemos um ponto alto de aumento. Estamos com dois pontos pontos altos dentro do mesmo ponto. No ponto da frente, vamos copiar dois pontos altos dentro dele. dois pontos altos dentro de cada ponto, circulando toda a nossa carreira, até chegarmos aqui no final. finalizamos a segunda carreira com 24 pontos altos. Agora, nós vamos aqui na correntinha da frente e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Veja que a primeira carreira nós fechamos com um ponto baixo, baixo. A segunda carreira, vamos fechar com um baixíssimo. Então, nós vamos alternar em pontos baixos e pontos baixíssimos, pra dar um acabamento bem legal aqui. Agora, fechamos aqui com um ponto baixíssimo, não vamos iniciar aqui. Vamos iniciar no ponto da frente. Vamos fazer no ponto da frente, um ponto baixo e duas correntes. no mesmo lugar, no mesmo lugar, um ponto alto. Estamos com dois pontos altos dentro do mesmo ponto. No pontinho da frente, um ponto alto apenas. No pontinho da frente, dois pontos altos e no pontinho da frente, um ponto alto. Vamos copiar isso aqui, circulando toda a nossa carreira. Estamos finalizando a carreira. Aqui, nós temos o pontinho que nós pulamos. Vamos fazer o último ponto aqui dentro dele. E assim, ficamos com 36 pontos altos. Aqui, onde nós temos um ponto baixo e duas correntes, vamos introduzir na segunda correntinha. Não vamos fechar com ponto baixíssimo, vamos fechar com ponto baixo. E sobre ele, já fazemos duas correntes. No mesmo lugar, fazemos o ponto de aumento. No ponto da frente, vamos fazer um ponto alto sozinho. E no ponto da frente, um ponto alto sozinho. Dois pontos dentro do mesmo ponto. E na sequência, um ponto alto sozinho e um ponto alto sozinho. Vamos copiar isso aqui por toda a nossa carreira. Estamos finalizando a quarta carreira com 48 pontos. Aqui à frente, temos um ponto baixo e duas correntes. Na segunda correntinha, de baixo para cima, não vamos fechar com ponto baixíssimo. Vamos fechar com ponto baixo. Aqui, já sobre o ponto baixo, fazemos duas correntes. Introduzimos no mesmo lugar um ponto alto. No ponto da frente, vamos fazer primeiro ponto sozinho, segundo ponto sozinho, terceiro ponto sozinho. E aqui, no aumento, vamos fazer novamente o aumento. Vamos copiar isso aqui por toda a nossa carreira. Esse é o motivo de repetição. Primeiro ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto. E no ponto da frente, dois pontos altos feitos no mesmo ponto. finalizamos a quinta carreira com 60 pontos altos. Vamos introduzir aqui na segunda correntinha, de baixo para cima, e fechar com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar a próxima carreira no ponto da frente, fazendo um ponto alto ponto alto e duas correntes. No ponto da frente, um ponto alto. Nesta carreira aqui, não vamos fazer aumentos nenhum. Vamos fazer um ponto alto dentro de cada ponto alto, circulando toda a nossa carreira. finalizamos a sexta carreira com 60 pontos altos. Aqui, nós vamos no ponto baixo com duas correntes, introduzir na correntinha de cima. Não vamos fechar com ponto baixíssimo. Vamos fechar com um ponto baixo, fazer duas correntes, e já temos aqui o nosso primeiro ponto. E vamos para o ponto da frente. Agora, nós vamos fazer as carreiras de repetição, tá? Nós vamos repetir esta sexta carreira por mais seis vezes. Vou marcar aqui. Essa é a nossa primeira carreira sem aumento. Você vai intercalando. Nesta carreira, fechamos com um ponto baixo e já fizemos duas correntes. Na próxima carreira, você fecha com um ponto baixíssimo e começa o ponto baixo no pontinho da frente. Pra ficar esse acabamento assim, ó, sem buraco e sem entortar, sem enviesar, tá bom? Então, nós vamos copiar esta carreira aqui, mais cinco ou seis vezes, pra dar aqui a altura do nosso gorro. Observe, aqui na carreira, na última carreira de aumento, ó, nós estávamos com 14 centímetros, tá? Quando nós fizemos esta primeira carreira que já vai descer, já é a carreira sem aumento, a primeira carreira sem aumentos, nós estamos com 16 centímetros e meio, quase 17. Então, se você tem, dependendo da torção do seu ponto, de 15 e meio a 16 e meio, 17, você está no tamanho correto. E agora sim, vamos copiar esta carreira aqui por mais seis vezes e voltamos. voltando, amiga, veja, nós tínhamos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Nós paramos aqui, ó, nessa sexta carreira sem aumentos. Aí, eu continuei sem aumentos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tá? Então, nós temos sete carreiras sem aumentos e as cinco iniciais. Temos aqui um total de 12 carreiras. Vai tá assim, ó, seu crochê. Aqui eu tô com 16 e meio, quase 17. E aqui nós temos, olha, 23 centímetros. Aqui já está na altura da orelha, mas você deve medir na sua criança, tá? Porque a sua torção pode ser maior ou menor que a minha. Então, não custa você medir e ver se aqui já está sobre a orelhinha. Nessa carreira, carreira 12, fechamos aqui na correntinha com um ponto baixíssimo. E vamos iniciar a carreira aqui mesmo. Então, eu vou desmanchar esse ponto baixíssimo aqui e iniciar já com um ponto baixo. Um ponto baixo e duas correntes. Representa o nosso primeiro ponto alto. No ponto da frente, segundo ponto alto. No ponto da frente, terceiro ponto alto. Vamos fazer aqui um total de 14 pontos altos. Se quiser, pode fazer 12 pontos altos. Também fica bom. 13, 14. Feito isso, vamos virar e voltar aqui sobre esta carreira. Nós vamos pular o primeiro ponto. Vamos introduzir no segundo, fazer um ponto baixo e duas correntes. Já diminuímos um ponto aqui. Agora, vamos copiar esses pontos altos. ponto alto dentro de ponto alto, até chegarmos no penúltimo ponto da nossa carreirinha. aqui é uma emenda que eu fiz do meu fio, tá? Que é esses conjuntos para doações. Eu trabalho com todas as sobras de linhas e de lãs que eu tenho. Então, veja aqui, ó. Antepenúltimo ponto. Agora, aqui nós temos o penúltimo e o último. Vamos introduzir no penúltimo, laçar e puxar. Laçar, passar por dentro de duas laçadas. Um ponto alto incompleto. Aqui onde nós temos um ponto baixo e duas correntes, vamos introduzir aqui, ó. Na segunda correntinha, de baixo para cima, laçar e puxar. Laçar, passar por dentro de duas laçadas. Com três laçadas na agulha, laçamos, passamos pelas três laçadas de uma vez. Então, aqui, nós diminuímos um ponto aqui e um ponto no início. Se você contar... Estamos com 12 pontos. Na próxima carreira, vamos repetir essa carreira aqui. Então, em cada carreira, vamos diminuir um ponto no início da carreira e um ponto no final da carreira. Então, aqui, olha, nós temos esse ponto. Nós já pulamos ele, introduzimos aqui no ponto da frente, um ponto baixo e duas correntes. Então, olha, já pulamos, já diminuímos um. Vamos fazer novamente um ponto alto dentro de cada ponto alto, até chegarmos lá no final da carreira. Temos dois pontos à frente. Vamos fazer a mesma coisa. Introduzir no penúltimo ponto, laçar e puxar. Três laçadas na agulha. Laçar o fio, passar por dentro de duas laçadas. Temos um ponto alto incompleto. Laçamos o fio. Vamos aqui, onde nós temos um ponto baixo e duas correntes, de baixo para cima. Introduzimos na segunda correntinha. Laçamos e puxamos. Laçamos o fio, passamos por dentro de duas laçadas. Segundo ponto alto incompleto. Com três laçadas na agulha, laçamos o fio e passamos por dentro das três laçadas de uma vez. E aqui, nós estamos com dez pontos. Vamos virar aqui. Vamos repetir tudo igual. Pular o primeiro ponto, um ponto baixo e duas correntes. E caminhar em pontos altos. Chegando nos dois últimos pontos, vamos fazer a diminuição. Dois pontos juntos. Estamos com oito pontos. Vamos virar e fazer tudo igual. Pula um ponto, coloca no ponto da frente, um ponto baixo e duas correntes. E vamos caminhar aqui com pontos altos. E temos seis pontos. Aqui, eu vou parar por aqui. Se você quiser continuar, pode voltar e diminuir mais dois, ficar com quatro, mais dois e até terminar com dois. Eu, como não vou pendurar nada aqui, eu vou parar aqui com seis. Agora, veja, se você for pendurar qualquer coisinha, uma trancinha aqui, quando você fizer metade dos pontos, você faz uma correntinha. Que é pra você fazer o seu enfeite aqui, tá bom? Então, aqui eu passo pela laçada da agulha e corto o meu fio, tá bom? Aqui já estou com o meu lado, um lado pronto. Vou pegar o meu fio novamente. Agora, você vai contar aqui, 16 pontos. E vai introduzir aqui, no ponto 17. E vai copiar tudo igual. Vai fazer os 14 pontos. igual aqui, e copiar tudo isso aqui, igualzinho. E voltamos juntas novamente. Copiamos o outro lado, igual ao primeiro. E aqui à frente, você vai ter 16 pontos. E aqui, vamos finalizar. Vou fazer uma corrente, após o sexto ponto. Vou introduzir aqui, olha, neste mesmo primeiro ponto. Fazer um ponto baixo, no mesmo lugar. Segundo ponto baixo. Nos cantinhos, sempre vamos fazer dois pontos. Dois pontos baixos. Aqui, nós vamos pular o ponto. E vamos introduzir aqui, olha, na junção entre um ponto e o outro, tá? Se o seu ponto for muito apertado, você pode fazer da seguinte maneira. Terminou os dois pontos baixos, faz uma corrente, e vai aqui pra junção do ponto. Faz mais dois pontos baixos. Aqui, nós vamos pular o ponto, e vamos introduzir aqui na junção. Se o seu ponto for apertado, faça uma corrente, vai para a próxima junção, dois pontos baixos. Então, sobre, vamos fazer dois pontos baixos dentro de cada junção, pulando o ponto. Se o seu ponto for apertado, faça uma corrente, vai lá pra próxima junção, ó. Você coloca uma correntinha em cima do ponto que nós estamos pulando, para não repuxar o seu crochê. Se o seu ponto for largo, não precisa da corrente. Veja, aqui temos o ponto, vamos pular. Então, eu faço uma corrente, venho aqui, ó, no meinho, ó, entre um ponto e o outro. Faço mais dois pontos baixos. Uma corrente, vou lá para o próximo ponto. Nesse último ponto, eu costumo colocar aqui dentro do ponto e fazer um ponto baixo ou dois. Você vê o que fica melhor pra você, um pontinho ou dois. Pra o seu acabamento aqui ficar assim, bem retinho, bem bonitinho, tá? Aqui, nesse último ponto, eu vou fazer um ponto baixo apenas, dentro do ponto. E aqui, nós já temos os pontos altos. Então, aqui, nós vamos fazer um ponto baixo dentro de cada ponto alto. Feito isso, chegamos aqui no último ponto. Fiz um ponto baixo sobre ele. Aqui, neste ponto, lembra que nós fizemos aqui dentro do ponto, um ponto baixo? Então, neste primeiro aqui, vou fazer um ponto baixo também. Uma corrente, vou aqui para a junção, já faço os dois pontos baixos. Uma corrente, vamos aqui para a junção, entre um ponto e o outro, dois pontos baixos. Lá nós subimos, aqui nós estamos descendo. Chegando aqui no último ponto, olha, um ponto baixo e duas correntes. Então, nós vamos aqui para o primeiro pontinho, introduz na correntinha, faz um ponto baixo. Nos cantinhos, vamos fazer dois pontos dentro do mesmo ponto, em todos os cantinhos. Então, a gente introduz no mesmo lugar, faz um ponto baixo, e vai fazendo ponto baixo até o final. Nesses últimos seis pontos, se você for prender algum pompom, alguma trancinha aqui, você faz uma corrente para ir para o quarto, quinto e sexto. Esse aqui, eu não vou prender nada, então, vou continuar em pontos baixos mesmo. Aqui, o quarto ponto, o quinto e o sexto. Chegando aqui no último, a mesma coisa. Estamos no cantinho, vamos colocar dois pontos dentro dele. Aqui, nós já vamos pular o ponto, fazer uma corrente, vamos aqui para a próxima junção, fazer dois pontos baixos e continuar subindo. Como nós subimos aqui no primeiro, vamos subir aqui no segundo lado. E continuar com um ponto baixo aqui, descendo esse lado aqui, até chegarmos aqui no início. Tendo assim, contornado toda a nossa carreira em pontos baixos. Aqui, estou chegando no finalzinho, veja. No último ponto, que é o primeiro aqui dos seis, como é cantinho, faço dois pontos baixos dentro dele. No pontinho da frente, o segundo, um ponto baixo, no terceiro, no quarto e no quinto. Aqui no sexto, nós já temos aqui o início com dois pontos baixos. Então, eu vou introduzir dentro do primeiro ponto, laçar e puxar. Fazer uma laçada aqui, passar pela laçada da agulha e cortar aqui o nosso fio para o arremate. E assim, fica pronto a nossa toquinha. Veja, você pode aplicar um pompom. Olha, você pode por um pompomzinho. Aqui, você pode, se quiser, fazer um bordadinho. Olha, essa aqui é igual, tá? Então, se você quiser fazer esse bordadinho, olha, para enriquecer um pouco mais o seu trabalho, valorizar. Tem um vídeo aqui no canal ensinando. Vou deixar aqui no card, no lado superior do vídeo. Para você, querendo assistir, é só clicar e aprender o bordadinho. Bem simples, bem fácil, bem rápido. E enriquece o seu crochê. Veja onde eu te falei aqui, que eu ia parar no seis. Esse daqui, eu fiz com quatro, tá? Aqui, você pode colocar um pompomzinho. Aqui, assim, fica bem bonitinho. Pode colocar uma trança ou uma correntinha apenas. Eu vou explicar aqui para você como que eu faço a correntinha. Eu tenho uma aqui. São as minhas últimas toquinhas de doação deste ano. Então, veja, ó. Você pode colocar essa trancinha também. É onde eu te falei lá, para você deixar uma correntinha para fazer. Mas, se você não colocar, não tem problema. Pode colocar entre os pontos. Fica bom também. Para você fazer essa trancinha... Eu vou fazer dessa daqui, aqui no vídeo, para você ver como é bem simples. Você corta dois fios, tá? Assim, de um metro, um metro e meio. O tamanho que você quiser. E corta... E corta esses dois fios. Você vai dobrar ao meio. Então, você vai ficar com quatro fios, né? Então, você vê. Essa daqui, olha. É a mesma dessa. Caso você queira fazer a trancinha, tá? Então, aqui, você pode pegar uma agulha um pouquinho mais grossa. Veja, eu não deixei correntinhas. Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. Então, eu vou colocar aqui três de um lado e três do outro. Então, eu introduzo a agulha aqui no ponto mesmo. E vou puxar esses fios, olha. Puxei os fios. Agora, aqui, eu vou juntar aqui atrás. E vou puxar os quatro de uma vez. Então, puxo os quatro. Você usa uma agulha do tamanho que você quiser, pra correntinha ficar maior ou menor. E faz também quantas correntinhas você quiser. É simples assim. Feito aí as suas correntes, dá pra fazer mais uma aqui. Ó, você puxa, tá? E fica assim as suas duas trancinhas prontinhas, ó. Essa aqui e essa aqui. É um trabalho, assim, prático, rápido. E enriquece um pouquinho mais o seu trabalho. Você pode tá fazendo trança, colocando o mesmo popomzinho. Você faz dois menores e coloca aqui. Essas daqui eu não tô colocando nada, porque são pra meninos já maiores, né? E essa daqui, pros menininhos de abaixo de três, eu faço a trancinha ou o pompomzinho, tá bom? Então, aqui pra finalizar, você terminando aqui a sua trancinha, você acerta bem certinho aqui e corta essas sobras de fios do tamanho que você quiser. Curtinho, maior. E depois você coloca um pinguinho de cola para tecido em cada pontinha, pra que depois, com o tempo, na lavagem, não venha desfiar. E aqui eu vou te dar a dica rápida, pra você fazer vários tamanhos sem mudar a receita. Veja, essa branca aqui, é tudo fio mole, tá? Tudo fio mole, esse fio branco é o fio mole, você vê que ela é bem maior do que as outras. Eu usei agulha 5 milímetros, a mesma receita. Essa daqui, nós fizemos na aula, você veja que ela é um pouquinho menor, olha. Ela é um pouquinho menor, eu usei a agulha 4,5. Essa daqui é para um menino um pouquinho menor, é do conjunto Gustavo. Também tá aqui, vou deixar aqui no card pra você, caso você não fez a blusinha, você pode fazer o conjunto. Vou deixar aqui, é só você clicar, conjunto Gustavo ou conjunto Dereck. São os dois iguais. Essa aqui, eu fiz com agulha 4. Olha, você vê que ela já fica um pouquinho menor. E fiz até, veja, pra bebê com, essa é a molê também, tudo molê, com agulha 3,5. Olha, essa daqui nem está pronta. Veja, um pouquinho menor. Então, é uma maneira de você fazer a mesma receita para vários tamanhos, só mudando a agulha. Então, você usa agulha 3,5, agulha 4, agulha 4,5 e agulha 5. É uma dica, assim, uma técnica bem fácil de você aumentar ou diminuir as suas peças sem mexer nas receitas. Entendeu? Troca a agulha e fica tudo certo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça, deixe seu like e compartilhe para ajudar o canal. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Siga também as novidades lá no meu Instagram. E fique bem, fique com Deus. Eu te agradeço por você assistir. Te agradeço pela sua companhia. E a gente se encontra no próximo vídeo de crochê, se Deus quiser e Ele quer. E a gente se encontra no próximo vídeo de crochê.